É o Branquinho É mais um hit aí, rapaz ganhou herança, vou explicar pra você mais ou menos assim Eu sonhei, eu juro a você, eu sonhei a semana passada Aí vem você com esse assunto de capa aí, eu vou dar uma corrigida Eu tava sem esperança, ganhei uma herança de um parente absurdo Mas foi a história, homem Eu tava sem esperança, ganhei uma herança de um parente absurdo Fio agora em fio, rapaz Rapaz, esse parente me morreu aí, me deixou uma cortineira Agora eu quero saber como é o nome dele Ah, lembrei, é mais ou menos assim Eu acho rapaz, que você não poderia saber não Porque você tá lá, mas ainda tá errado Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo Que nominho absurdo Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo Que nominho absurdo Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo, Cuca Beludo Que nominho absurdo Cuca, mas tá não Rapaz, olhei aqui agora na minha conta da caixa, percebi que o desgraçado só derrotou 5 reais, é brincadeira, a gente não testa nada, você é muito pirata mesmo, eu tava sem esperança, ganhei uma herança de um parente absurdo, eu tava sem esperança, ganhei uma herança de um parente absurdo, eu agora enfio, rapaz, esse cara é desgraçado, agora que eu descobri o nome dele também vou ficar agora não, meu filho, nunca se aperreio por nada, porque é do homem mesmo, porque ele é um desgraçado, Deus que me perdoe, se você cresceu ruim, ela vira em pó, eu acho rapaz, que você não poderia fazer não, porque você, calado, ainda tá errado, acredito, cuca beludo, 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 que nominho absurdo, cuca, não é só não, o poder pra escutar dele, fala logo essa porra por aí, olha que o abardo de cuca cabe em luz, cuca beludo, 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 que nominho absurdo, rapaz, é que você pensar em ganhar uma herança, vai trabalhar, é melhor você trabalhar do que você depender dos outros, Você tá vendo, né, aquela piadinha que você falou aí, vai virar em caidão, é o franquinho, troca esse fraco da puta desse cuca pra cá Cuca beludo, 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 que nominho absurdo, cuca beludo, cuca beludo E aí